Diana e Carlos, da Netflix para a relação mediática em 15 imagens. A série da Crown, da Netflix, fez o globo voltar, novamente, a virar os olhos para a mediática, e trágica, relação entre a princesa Diana e... o então princípio, Carlos. Hoje, rei de Inglaterra. Por isso, a VIP deixa-lhe uma galeria única, para que possa viajar ao passado e relembrar momentos icónicos do casamento dos pais de William e R. que marcou a monarquia britânica para sempre.